Ei, estudante, não deu certo entrar numa universidade pública pelo Sisu, nem ganhar uma bolsa de estudo do ProUni? Tá começando a ficar preocupado? Relaxa que as opções não se esgotaram. Você ainda tem uma chance, é o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Ele te ajuda a cursar o ensino superior em universidades privadas. Mas como? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Flávio Pereira, coordenador-geral de suporte operacional ao FIES do FNDE. Grata por estar conosco no programa. Obrigado pela oportunidade em falar do FIES, um programa tão importante. Antes de começarmos nosso bate-papo, Flávio, vamos exibir a um vídeo produzido pelo Ministério da Educação sobre o cronograma dos principais programas do MEC para acesso ao ensino superior. Ano novo, vida nova, metas e projetos novos também, como entrar na universidade. E uma forma de ter acesso ao ensino superior é por meio de programas do MEC, como o Sisu, o ProUni e o FIES. Ficou interessado, né? Então, o MEC acaba de divulgar os cronogramas de acesso a essas oportunidades. As inscrições no Sisu, por exemplo, podem ser feitas entre os dias 21 e 24 de janeiro. Já no ProUni, estão dos dias 28 a 31 de janeiro. E o FIES é só em fevereiro. Acesse o portal do MEC para conferir os outros prazos, como a divulgação dos resultados. Combinado? Até a próxima! É isso aí, são muitas oportunidades de entrar em uma universidade. Agora, nosso foco de hoje é falar do FIES. O que de fato é esse fundo? O FIES foi criado lá em 1999 e o objetivo dele é o financiamento estudantil em escolas de ensino privado, presenciais, em cursos que têm avaliação positiva do MEC. Então, ele é uma outra oportunidade de acesso ao ensino superior. Então, esses foram os principais objetivos de dar um financiamento para aquela pessoa que queira fazer um curso superior. Isso, é uma ferramenta adicional às outras políticas, né, que complementa o acesso ao ensino superior. O FIES, ele é um modelo de financiamento moderno? Ele vem se modernizando com o tempo, né? Apesar dele ter nascido em 99, ele já passou por várias transformações. A última delas em 2017 para 2018, que a gente trata do novo FIES. Então, ele ganhou novas frentes de financiamento, nova forma de pagamento. E ele é seguro para o estudante fazer esse financiamento, ter essa dívida? É uma oportunidade, né? Então, se a pessoa tem o sonho de fazer o ensino superior e entende que isso vai elevar a renda dela, a renda da família dela, é uma oportunidade importante, né? Porque ele tem essa finalidade princípua, né? Então, permite o acesso e você não precisa se preocupar tanto durante o curso, né? Durante o curso você vai estudar. Depois de formada que você vai pagar. Então, ele tem essa flexibilidade. E como você está falando aqui, né? Ele busca justamente dar esse acesso mais amplo ao ensino superior. O FIES, ele também está buscando melhorias na gestão? Uma das melhorias do novo FIES foi justamente nesse sentido, né? Ele criou um comitê gestor do FIES, que tem participação de vários ministérios. E o objetivo é conciliar a questão educacional e a questão fiscal do país. Então, isso melhora a governança e você consegue destinar os recursos de melhor forma. Atender mais pessoas, atender, melhorar a qualidade dos cursos e ter uma formação mais útil para o estudante, né? Desde a sua criação, quantos estudantes já foram beneficiados por esse financiamento? É um número bom, né? Desde 99, a gente já atendeu 3 milhões e 300 mil estudantes. Olha que maravilha, né? A gente abriu oportunidade do ensino superior para esse público todo, né? E o FIES, ele tem um processo seletivo ao longo do ano, né? Não é só um no início. A gente tem dois processos seletivos por ano, né? Foi assim definido pelo comitê gestor, né? Então, tem os períodos de inscrição, períodos de seleção, para que a gente consiga concluir todo o processo antes do início da aula de cada semestre. Quais são os critérios? Vamos lá, né? O principal, quais são os critérios para poder participar desse financiamento? Apesar de ser um financiamento, ele não tem aquelas exigências muito burocráticas. Então, a renda bruta da família é até 3 salários mínimos e o estudante precisa tirar nota mínima no Enem, né? 450 pontos e não, neste momento, não zerar a redação. Para ilustrar essa sua fala, nós trouxemos aqui uma arte para justamente mostrar, né? Quais são esses critérios bem nítidos. E vamos lá, né? Como você falou aqui, para o juro zero, são 3 salários mínimos. E PFES são até 5 salários mínimos. Quem são as instituições financeiras que geralmente operam, né? Essas modalidades, essas categorias? O FIES, propriamente dito, que é o de juro zero, hoje o agente financeiro operador é a Caixa Econômica Federal. Para o PFES, que é um programa de financiamento, que ele é mais voltado para o público privado, hoje a gente tem o Pravaler e o Banco do Nordeste, né? Que já estão operando. Nosso objetivo é que amplie esse leque de bancos e que se tenha mais oportunidades de acesso ao ensino superior. Pois é, estamos falando de duas categorias que exigem a questão do salário mínimo, mas é importante a gente lembrar que é um salário mínimo per capita. Vamos lá, palavrinha complicada. Primeiramente, explica para a gente como é calculada uma renda familiar per capita. É a soma de todas as rendas da família, dividido pelo número de membros daquela família. Então, essa é a renda per capita. E o que a gente considera é a renda mensal bruta, ou seja, a soma de todo mundo que mora numa mesma residência e que dependa da mesma renda. Então, com isso a gente consegue saber o total da renda e a quantidade de membros. Aí sim a gente chega na renda per capita. E a gente pode dizer que o PFIES é uma chance a mais de adquirir o crédito, já que o FIES tradicional, do juro zero, ele tem vagas menores? Isso. A finalidade do PFIES é justamente complementar o FIES. Então, a gente hoje, para 2020, foram autorizadas 200, 100 mil vagas. E o PFIES, ele não tem um limite de vagas. É o que os agentes financeiros têm capacidade de emprestar. Então, o estudante deve procurar, atendendo os critérios, o PFIES é até 5 salários mínimos de renda per capita mensal. Então, ele é um pouco mais amplo. A gente vai ter novidades na questão do salário para o futuro. Então, mas hoje é até 5 salários. Quando a gente fala em financiamento, automaticamente a gente lembra de fiador. Precisa também de fiador? Quantos fiadores têm que ser anunciados? No FIES, só precisa de fiador quem tem a renda per capita superior a um salário mínimo e meio, até esse valor é assegurado pelo Fundo Garantidor. No PFIES, todas as operações precisam de fiador. Então, a gente utiliza até dois fiadores por estudante. E a chance de ter esse crédito seria com um fiador com uma renda mais alta? Para o FIES, basta ele ter renda de duas vezes o valor da mensalidade escolar. Esse é o critério, né? Então, no FIES, o processo seletivo é que manda mais do que a garantia. No PFIES, quanto maior a renda do fiador, mais chances você tem de obter o crédito. E você falou aqui a questão de, para poder participar, né? Tem que também ter feito o Enem. E há uma diferença com relação aos critérios para o Sisu e para a Uni, né? Porque o Enem não é o mais recente. Para o FIES, a gente considera a melhor nota desde 2010. Então, automaticamente, o sistema busca aquele que melhor enquadra o estudante. Ou seja, o nosso objetivo é dar oportunidade para o estudante. Então, ele pode ter a chance de fazer todo ano o Enem, melhorar a nota, mas a melhor nota dele no histórico está preservada. Quais são as novidades deste ano? Para o primeiro semestre, a gente não tem novidade. Até porque o processo já estava bem em andamento, né? Mas a gente tem mudanças no PFIES para o segundo semestre, que vão torná-lo mais dinâmico, né? E para o primeiro semestre de 2021, a gente tem uma mudança significativa no PFIES, que é a nota mínima na redação também, né? Então, a partir de 2021, o estudante precisa ter a nota mínima de 400 pontos na redação, além dos 450 nas demais matérias. E nesse meio tempo, a gente tem o Enem. Então, aqueles que estão interessados e não tiverem essas notas, tem a chance de melhorá-las. Agora, falando um pouco dos cursos que são oferecidos nessa hora do financiamento pelas instituições privadas, esses cursos todos são financiados pelo FIES ou não? Tem que ser cursos específicos? Tem também modalidade de ensino à distância? Os cursos para serem financiados pelo FIES, eles precisam ter nota de conceito 3 ou acima, né? Então, 3, 4 ou 5. Quanto melhor o conceito do curso, mais chance o estudante tem de obter o crédito, porque é privilegiada a qualidade. Qualquer curso com essas notas pode ser ofertado pelas instituições de ensino, né? Mas a gente tem uma ordem de priorização. Então, cursos da área de saúde e medicina são prioritários. Cursos de engenharia também são prioritários. E cursos de licenciatura e pedagogia, que é justamente para formar novos professores. Então, essa combinação é prioritária. Os demais cursos não estão excluídos, né? Mas tem essa ordem de prioridade. Agora, com relação ao financiamento, existe um mínimo de parcelas, um máximo de parcelas? Como que são definidas essas parcelas? Para a gente estabelecer o percentual de financiamento, a gente leva em conta a renda per capita e o valor do encargo educacional. Então, é nessa combinação que a gente define o percentual de financiamento. Mas a gente financia no mínimo R$ 50,00 por mês e no máximo R$ 7.100,00 por mês. Atinge cursos de medicina, né? E a pessoa também pode, às vezes, ir diminuindo essas parcelas, querendo pagar uma taxa maior, um percentual maior para ir diminuindo? Diminuir ele pode, ele só não vai poder aumentar, né? Então, ele pegou 90% do percentual de financiamento. Agora, tenho um emprego bom, posso financiar menos, né? Então, ele pode ir reduzindo esse percentual, mas nunca elevar, né? E ele também tem ferramentas ao longo do curso que ele pode suspender, né? Então, tenho renda esse ano, esse semestre, então posso suspender, não preciso do FIES, né? Então, tem essas ferramentas que permitem ele administrar esse crédito. Então, vamos à pergunta do Diego Cavalcante, de Santos, São Paulo. Ele quer saber. Como funciona o cálculo do FIES para quem quer fazer medicina? O cálculo do financiamento de medicina, ele é igual aos outros, né? Então, a gente considera a renda per capita e o valor da mensalidade. Só que a gente tem um outro elemento no caso, que a gente tem um teto de financiamento por semestre, que é 42.900. Então, a gente faz o cálculo, vê o percentual, mas não deixa passar de 42. A gente tem curso de medicina, que é 60 mil, 70 mil, né? Então, a gente financia até 42.900. O restante cabe ao estudante bancar. E a taxa de juros, tem como defini-la? A taxa de juros, o FIES, ele não tem juros real, né? A correção dele é só pela inflação. E o PFIES, ele é definido por cada um dos bancos operadores. E a questão de pagar, vamos lá. Quando que tem que começar a pagar e até quando esse estudante, ou formando, né? No caso, tem o prazo para pagar tudo isso? O novo FIES, ele trouxe uma mudança muito importante e muito favorável ao estudante. Então, ele começa a pagar depois de formado e ele vai pagar um percentual da renda. Então, vai ser de 8% a 13% da renda. Então, vai respeitar a capacidade de pagamento dele, né? Então, se ele ganha pouco, ele vai pagar pouco. Se ele ganha muito, ele paga muito. Então, respeita a capacidade de pagamento do estudante ao tempo que assegura o retorno dos capitais. Como a gente respeita a renda da pessoa, não existe um prazo definido para ele terminar de pagar. Então, dá essa flexibilidade para ele e ele não fica pressionado pelo tempo. O importante é pós-formado, né? Durante o curso, ele não paga nada. Depois de formado, ele começa a pagar essas parcelas. Durante o curso, ele paga um pedaço do percentual não financiado e paga as taxas bancárias. Cerca de R$ 40,00 para a administração e cerca de R$ 5,00 de seguro. Por isso que é importante ter uma noção exata de quanto vai ser a dívida pós-formatura. Porque tem que saber quanto um recém-formado ganha, né? Ter a noção de quanto que vai ter que pagar, se dá para comprometer parte desse seu salário para esse pagamento, não é mesmo? Planejar. Planejar sempre. Para facilitar a inscrição do estudante, ele ter esse conhecimento, o próprio sistema do FIES faz essa comparação para ele. Então, a gente já mostra para ele a renda média da profissão que ele está escolhendo e a gente já faz uma projeção do valor das prestações. Então, ele já tem um pouco da noção de quanto isso vai impactar na vida futura dele, né? Flávio, já já a gente continua a nossa conversa e você fique atento a este assunto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é sobre o FIES. Quem está conosco no programa é o Flávio Pereira, coordenador-geral de suporte operacional ao FIES do FNDE. A gente viu no primeiro bloco que as inscrições para o FIES começam em fevereiro. Mas vão muito mais que essas datas, né? Tem muitas outras. Vamos ver aqui na tela quais são os principais dias do FIES. Tem as datas de inscrições, né? Que é de 5 a 12 de fevereiro. E vamos lá, resultado, complementação, o que seria isso tudo? Isso. De 5 a 12 de fevereiro, os estudantes vão acessar o fies.mec.gov.br e se inscrever, ele vai fazer uma seleção de 3 cursos que ele tem interesse, uma ordem de prioridade, dentre aqueles que foram selecionados, né? Porque a instituição de ensino vai lá e oferta vários cursos e a gente seleciona de acordo com as vagas. A gente passa o processo seletivo e hierarquiza pelas notas do Enem, que essa é a classificação, é sempre pela nota do Enem. E no dia 26 a gente solta a lista dos classificados por curso e por micro-região. Então, o passo seguinte, fui contemplado, o passo seguinte é entrar no sistema de volta e acrescentar os dados que não foram colhidos na primeira etapa. Ou seja, detalhar o grupo familiar da pessoa, detalhar, escolher a agência da caixa que ele vai operar. Então, esses dados mais complementares mesmo. Ou seja, não tem a ver com o processo seletivo, tem a ver já com encaminhando para o financiamento. Tá. E tem taxa de inscrição? Não, é um programa de governo, né? Então, não tem o que pagar taxa. Você falou aqui do grupo familiar. Quem é que pode compor esse grupo familiar? O grupo familiar, ele é composto pelas pessoas que moram numa mesma residência e que dependem da mesma renda. Então, é pai, mãe, tio, avô. Então, todas as pessoas que têm ligação com aquele domicílio e com aquela renda é considerado um grupo familiar. E também no período dessa inscrição, de complementação das informações, são três opções de curso, é isso? Isso. O estudante pode colocar na ordem de preferência dele. Porque, às vezes, ele tem uma preferência que foi, é de todo mundo. Então, ele pode não ter sido contemplado e ele já está inscrito na segunda. Então, o objetivo é acelerar o processo, né? Para que a gente não perca o tempo do início do semestre. Então, ele tem essa flexibilidade e a gente dá opção. Não que ele seja obrigado, ah, não, a terceira opção, ah, a terceira opção não é o momento agora. Então, ele tem a opção de aceitar ou não. E ele também tem que informar aquela opçãozinha que vai ter de quantos semestres ele já concluiu, não é? De cada curso. Isso é importante, né? Porque o FIESC financia o que falta para ele se formar. Tá. Então, se ele já não é mais calouro, ele precisa informar porque a gente já se programa para pagar o restante para ele. Agora, ele sendo calouro, ele vai colocar ali, ah, o tempo já é cursado, zero, né? Então, isso é importante para não fazer um financiamento que não vai lhe atender posteriormente, né? Então, isso significa que aquela pessoa que ainda não começou o curso pode ter o FIESC e também aquela que já começou, mas precisa financiar uma parte do curso, também pode usar o FIESC. 70% das pessoas que nos procuram, elas são calouros, né? Os outros 30% já estão na universidade ou na faculdade. É importante porque, às vezes, a pessoa tinha um emprego, chegou lá na frente e perdeu o emprego ou reduziu o renda, então o FIESC está ali para atendê-la para que ela termine o curso. E esses candidatos que foram pré-selecionados, eles precisam ir à instituição? E que tipo de informações, de documentações eles precisam prestar? Ele precisa comprovar na instituição de ensino tudo o que ele declarou para a gente, né? Tá. Então, o grupo familiar, a renda, os documentos pessoais, comprovantes de renda, então isso tudo ele vai levar na instituição de ensino. A gente tem uma comissão permanente de supervisão e acompanhamento, que a gente chama de CPSA. Então, essa CPSA vai analisar essa documentação e validar as informações. Se tiver alguma distorção, a CPSA reabre e fala, você precisa consertar. Aí o estudante vai lá, ele tem um tempo para isso. Um prazo, tá. Ele vai lá, conserta para dar continuidade, né? Se a CPSA entende, olha, não tem nada a ver, essas informações não procedem, ele acaba perdendo a chance dele. São quantas instituições de ensino superior que estão participando do FIES? Cerca de 1.100 instituições de ensino participam do FIES. Mas maravilha isso, né? E por isso, como você colocou aqui, cada curso tem uma nota e é preciso que o estudante, né, avalie essa nota, preste atenção nessa nota para poder escolher certinho o curso, né? Quanto maior a nota, melhor ele vai se formar e a chance de empregabilidade aumenta, né? Então, a perspectiva de renda dele também aumenta, né? Então, de nota 3 acima, a hierarquização vai nesse sentido, né? Qualidade e empregabilidade. Ok. Ele foi lá, foi selecionado, entregou a documentação toda. Qual é a próxima etapa? Vai ter que ir lá na instituição financeira? Como é que funciona? Cumprida toda essa parte acadêmica, né? Aí sim é a hora de ir ao agente financeiro para contratar de fato o financiamento. Lá no agente financeiro, ele já não pode mudar mais nada do que ele fez para trás. Então, já está selecionado o curso, a escola, né? Então, se ele tem fiador, o fiador vai junto, né? Vai lá para assinar. Neste momento, o fiador vai comprovar a renda, né? Para quem precisa de fiador e aí sim ele vai assinar o financiamento. A partir daí, já começa o ciclo de pagamentos do FIES. E aqueles que não compareceram àquela etapa de ir na comissão, eles saem da vaga? Isso. Os estudantes que não comprovaram as informações ou até não foram ao banco assinar o contrato, eles perdem a vaga, né? Num segundo momento, eles podem se inscrever novamente, mas nesse primeiro momento ele perdeu a vaga e isso abre, então, a chamada da lista de espera. Exatamente. Então, tinha lá a classificação de um estudante. Ah, o primeiro caiu fora, vem o segundo, né? Para ser dinâmico, né? Agora vamos a algumas situações do dia a dia. Quem tem uma pergunta é o Jim Knight da Rádio Marajoara M, de Belém do Pará. O que acontece quando ocorre um atraso na formatura do estudante? Ele deve começar a pagar a dívida mesmo assim? A questão da... a gente financia o tempo que ele precisa para formar o curso, curso integral, tempo normal do curso. Mas a gente tem ferramentas, né? Ele pode encurtar o financiamento ou ele pode esticar o financiamento. Então, para esticar o financiamento, a gente tem uma ferramenta que se chama dilatação de prazo. Então, a gente permite que ele dilate o prazo por até dois semestres. Tá bom. E o FIES assegura esse pagamento, né? Ele pode aditar para mais dois semestres, só que aí o FIES já não paga. Então, o que a gente define é que ele vai começar a pagar depois de concluídas essas fases, né? Então, após a dilatação, aí sim ele começa a pagar. E tem que ser justificada essa dilatação, né? A gente... porque a dilatação estudante solicita e a instituição de ensino valida. Tá. Então, a gente... ou seja, tem alguém pedindo e tem alguém concordando. Claro. Aí sim, beleza, para a gente isso é válido e a gente assegura a continuidade do financiamento. O objetivo nosso é acesso e manutenção. Não adianta a gente acessar, chegar num ponto, agora você está no mar sem navio. Então, fica complicado. O Jimmy tem mais uma dúvida. Vamos ouvir. Caso o estudante se forme, mas não consiga encontrar um emprego imediatamente, vai ter que pagar a parcela mínima do FIES assim mesmo? Correto. Essa é uma modalidade que a gente acabou com a carência que tinha no passado, né? Que era aqueles 18 meses depois de formado para começar a pagar. Então, o pagamento mínimo, ele corresponde àquela parcela não financiada que ele tinha quando ele estudava. Ou seja, ele tinha a capacidade de pagar aquela parcela pequena. Então, o objetivo é que ele continue pagando essa parcela pequena, né? Seja lá 5% da mensalidade, 10% da mensalidade, até ele conseguir um emprego, né? O objetivo é que ele fique vinculado ao financiamento. Ou seja, terminei de estudar, não comecei a pagar. Então, para não esquecer que ele tem esse compromisso. O que é importante do FIES? Tudo que o estudante formado paga é recurso que vai ser usado para outro estudante acessar. Então, essa é a relevância. Então, essa é a importância do estudante retornar ao FIES. O bolsista do ProUni, ele pode participar do FIES, né? Pode, sob circunstâncias, né? Porque o estudante do ProUni que tem bolsa de 100%, ele não precisa do FIES. Então, o estudante que ganhou uma bolsa parcial de 50% do FIES, do ProUni, ele pode complementar com o FIES. Mas tem que ser na mesma instituição de ensino e no mesmo curso. Porque senão a gente tem uma figura que caracteriza benefícios simultâneos. O objetivo nosso é colocar mais pessoas. Então, a gente investiria dois programas numa vaga só. E quem já tem um curso superior, ele pode querer fazer um outro curso com financiamento? Pode, pode. Como ele já tem curso superior, ele não é prioritário na seleção. Então, a gente tem lá a prioridade para quem não tem curso superior. Não que a gente não financie quem tem. Então, ele entra numa segunda prioridade, mas é assegurado o financiamento para ele também, se tiver vaga. Há quem não pode se inscrever no FIES? Temos essa ferramenta também. Essas restrições, né? É, alguma restrição tinha que ter nesse paraíso, né? Claro. Então, estudantes que têm FIES ativo ainda, não pode pegar outro, né? Quem tinha dívida com o antigo financiamento estudantil lá de 1970, 1980, também não pode pegar. Então, são poucas restrições, né? Mas essas pessoas que já foram beneficiadas em algum momento, que elas não poderiam retomar. Aqueles que estão no contrato antigo do FIES, eles podem querer migrar para esse contrato do novo FIES? Podem ter uma chance para isso, né? A própria lei do novo FIES já previu essa possibilidade de migração voluntária. O que a gente agora espera para o segundo semestre ou começo do ano seguinte é a regulamentação desse processo de migração que está a cargo do Comitê Gestor do FIES. Por fim, a Marina Queiroz, de Ribeirão Preto, São Paulo, nos enviou a seguinte pergunta. É melhor usar o FIES logo ou esperar mais um semestre para fazer o SISU e o ProUni de novo? Tempo é uma coisa muito preciosa. Claro. Então, quanto mais cedo a gente tiver a chance de entrar na faculdade, eu acho que é melhor. Porque dentro das ferramentas que a gente tem no FIES, a gente tem aquela que você interrompe o financiamento, ou suspendo ou encerro. Então, olha, não preciso mais do FIES, agora eu passei no SISU, ganhei uma bolsa do ProUni, eu vou lá, encerro e fico com aquela dívida daquele tamanho. E aí eu vou pagando na medida que a gente pode. Flávio, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E para mais informações, temos os sites, né? Isso, o www.fnde.gov.br, o www.fies.mec.gov.br e o 0800-6161-6161, para obter informações. Então, todo mundo tem a chance de tirar mais dúvidas, caso todas não fossem aqui, né, concluídas, gerimidas. Muito obrigada, viu? O tempo está passando e você não pode deixar de estudar. Não fique para trás na questão de ter um curso superior. Vá atrás dos seus sonhos. Use o FIES. Assim a gente encerra nosso programa de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto